Simone, Cimari, Maiara e Maraíza causam revolta na internet, vem entender ixi, pau quebrou aí eu pego e fico toto lembro de nada a outra é bonita, bom eu sou o Milner Bento e eu sou a Juliana você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil vamos lá, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz Simone, Cimari, Maiara e Maraíza você pode gostar dos duas também, não tem problema algum rapaz então já deixa o dedo no like, vamos bater 5 mil likes neste vídeo também não se esqueça de se inscrever no nosso canal a gente quer bater 600 mil inscritos você sabe que tem vídeo todos os dias, né? a gente tenta fazer todos os dias tag o nosso Instagram que vai passar aqui embaixo, beleza? bom turma, estamos no mundo das lives eu estou falando isso todo vídeo porque é só conteúdo de live por enquanto, às vezes a gente lança alguma outra coisa, né? que não é sobre lives, né? é, as lives, elas movimentam muito o mundo sertanejo então não tem como a gente ficar ignorando toda essa movimentação sem falar nada existem movimentações muito positivas as lives estão arrecadando doações estão batendo números muito bons estão fazendo um movimento legal mas também tem movimentos negativos como o assunto desse vídeo, né? é, rapaz, pelo amor de Deus vocês sabem que sempre aconteceu brigas, rivalidades entre fã clubes de Maiara e Maraíza e Simone e Cimari e desta vez não foi diferente o que aconteceu? a Maiara e Maraíza, no início desse mês elas anunciaram a sua segunda live, né? como eu estou mostrando aí o flyer para vocês aqui em casa 2 marcaram para o dia 23 de maio sábado às 20 horas certo? certo e nos últimos dias acredito que 3 dias atrás a Simone e Cimari elas marcaram a segunda live delas também e anunciaram no mesmo dia de Maiara e Maraíza a live vai acontecer às 17h30 então antes da live da Maiara e Maraíza não é no mesmo horário porém é no mesmo dia e com isso, rapaz, o que aconteceu? é, gente olha, eu classifico o Twitter como a Deep Web porque lá a gente faz o que a gente quer e não tem ninguém ali para mexer terra de sem lei é a terra sem lei você põe sua revolta para fora e foi isso que o fã clube da Maiara e Maraíza fez porque a Maiara e Maraíza aí, nesse caso, tinha uma certa prioridade no dia por conta da antecedência que elas tiveram para marcar e a Simone e Cimari meio que colocou em cima dá essa impressão ah, mas não foi no mesmo horário mas será que não tem uma certa não atinge um pouco o conteúdo lá da Maiara e Maraíza porque dá uma canseira você assistir duas lives no mesmo dia quase do mesmo conteúdo porque a Simone e Cimari elas falam que é mais porró mas o universo sertaneja elas já abraçaram todo mundo já abraçou elas como sertanejas também tudo começou quando um fã clube da Simone e Cimari publicou este meme aqui usando o Drake, né? falando não live da Maiara e Maraíza não e live da Simone e Cimari assim ponto isso causou, rapaz que pelo amor de Deus no Twitter e aí, um fã clube da Maiara e Maraíza postou isso e respondeu muito bonito esse papel de rebaixar outras mulheres para enaltecerem as suas ídolas isso que eu chamo de união feminina um fã clube da Maiara e Maraíza respondeu este meme e aí o pau quebrou, né rapaz? é, aí foi um comentário atrás do outro e o mesmo perfil no Twitter ainda falou as cantoras marcaram a live delas para o mesmo dia da Maiara e Maraíza depois fala que não quer bater de frente não quer medir forças não quer disputa entre mulheres ai, que nojo delas aí o fã clube da Simone e Cimari não deixou barato foi lá responder, né? ponto de interrogação vocês estão realmente sabendo de tudo, né? pra que tanta certeza que elas querem disputa sem saber o real motivo? enfim, aí com uma discussão ah, mas eu acho que é porque se não fosse pra bater de frente teria marcado outro dia não teria marcado no mesmo dia uma seguida da outra então, resumindo no Twitter todo mundo tá achando que Simone e Cimari fez uma certa provocação com Maiara e Maraíza por ter escolhido o mesmo dia pra live exatamente na minha opinião, turma não tem o porquê de ficar chateada até porque não é o mesmo horário porém quando as lives cansam, velho cansam então assim, na minha opinião se eu assistir a live da Simone e Cimari quando eu chegar no horário da Maiara e Maraíza eu não vou aguentar mais 3 horas assistindo é lógico que os fãs vão assistir Simone e Maraíza e os fãs vão assistir Maiara e Maraíza mas a galera que gosta da música não consegue acompanhar duas lives duas lives no mesmo dia eu acho que faltou um pouco de elegância na decisão da Simone e Cimari e o fã-clube eu tenho uma certa visão do seguinte o fã-clube ele pode subir enaltecer o artista colocar o artista lá em cima e ele também pode derrubar a imagem de um artista porque tem fã-clube que em vez de ajudar acaba atrapalhando mais e eu acho que o fã-clube da Simone e Cimari acabou atrapalhando elas nesse sentido criando uma rivalidade desnecessária até porque a Simone e Cimari e as cantoras não tem rivalidade uma com a outra sempre falam uma da outra se tem é uma coisa acobertável que ninguém sabe exatamente porém quem alimenta isso são os fã-clubes igual o fã-clube da Simone e Cimari que quis fazer uma brincadeira com a live da Maiara e Maraíza os fãs da Maiara e Maraíza estavam quietos então assim é uma briga desnecessária criar uma briga desnecessária do fã-clube da Simone e Cimari que não precisavam e também a data para evitar esse tipo de atrito tanto com o fã-clube quanto de horário quanto do público em geral ter que decidir qual live vai dar mais atenção provavelmente a da Simone e Cimari pode receber mais atenção porque é a primeira na Maiara e Maraíza provavelmente a galera já vai estar um pouquinho mais cansada mais exausta o que é normal existe sim um cordialismo aí que pode ser feito que poderia ter sido feito igual o Daniel fez com Roberto Carlos grandes artistas clássicos da música brasileira resolveram conversar entre si a assessoria e mudaram de data e não é feio acaba ficando elegante o Dilcinho mudou a data da live dele porque ia bater junto com a live de Sandy Júnior o Ferrugem mudou com o Gustavo Lima é um ato muito bonito e eu acho que faltou um pouquinho de elegância entre elas é claro eu falo Simone e Cimari porque a Mari e Marisa já tinham marcado então elas tinham que tomar essa posição ali de ser um pouquinho mais elegante e marcar no outro dia não precisa ser no mesmo dia porque a quarentena pelo visto vai durar um pouquinho mais exatamente eu vou ler mais alguns comentários aqui turma que eu achei um pouquinho pesado até demais bom o fã clube da Simone e Cimari comentou assim Simone já disse nos stories que marcaram a live por ser um dia antes do aniversário dela as únicas pessoas que estão querendo criar rivalidade entre elas são vocês mesmos lembrando quem criou isso foi a galera da Simone e Cimari e aí um fã clube da Mari e Marisa comentou amada marcasse no mesmo dia não tem desculpas em plena quarentena o Alecrim Dourado vai comemorar aonde para né estão falando que podia marcar no domingo no caso né e aí comentou mas eu não disse que a Simone vai comemorar o aniversário dela kkk só disse que marcaram por justamente ser um dia antes do aniversário dela e outra as únicas pessoas que estão querendo rivalizar as duas são vocês mesmas porque nem elas e nem a gente estão rivalizando nada a outra respondeu fé demais você é o fandão de vocês né concordo tá senta lá Cláudia então parece que é uma galera muito infantil sabe que são brigas bestas só pra você ver mais algumas aqui ó é um pessoal que tem que ter te viado em casa né gente porque o que a gente tá vivendo eu acho que ficar disseminando briga é a pior coisa então é isso turma eu quero saber a opinião de vocês abaixo se você vai assistir as duas lives eu vou falar a real pra você eu vou escolher uma só eu acho que eu vou ficar com a Ana Mari Maraíza porque eu gosto muito porque elas cantam bastante modão e cantam bastante música do começo do sertanejo universitário então eu acredito que eu vou escolher Mari Maraíza mas quem sabe eu não passo ali por Simone Simara também é eu acho que a Mari Maraíza ela representa mais aqui o nosso gosto musical é uma coisa bem delicada de se falar aqui mas o canal é TV meu sertanejo a gente tem uma certa preferência que mais chega perto do sertanejo a Mari Maraíza é uma dupla sertaneja então a gente vai dar preferência pra ela exatamente a gente não tem nada contra Simone Simara pelo contrário eu fui no DVD Bar das Coleguinhas 2 da Simone Simara que é bom demais foi muito bom inclusive a gente vai fazer um resenhando quando sair esse DVD aqui no canal porque eu gostei demais do repertório então é isso turma são gostos e opiniões eu quero saber de vocês aqui abaixo tchau obrigado apertando o botãozinho vermelho fufu fufu tchau 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 tchau